A polícia militar foi acionada logo nas primeiras horas da manhã de hoje, pois de acordo com denúncia anônima, dois jovens estavam empurrando essa motocicleta YBR Cor Prata pela rua Jerônimo Silva, a rua do Sapo. Percebendo a ação policial, um dos indivíduos correu, mas foi logo capturado. Uma solicitante, moradora da rua do Sapo, não identificada, ligou dizendo que dois elementos estavam empurrando uma moto prata, os dois não usavam capacete e um se tratava do gauchinho, que estava trajando uma brusa de moletom cor preta e o outro elemento com uma camiseta vermelha. Deslocamos rapidamente, onde com o apoio da viatura do soldado Monteiro, conseguimos ali abordar o José Antônio, que estava trajando a camisa vermelha. Em seguida mesmo, falava que se tratava de uma outra pessoa que havia corrido, porém já tínhamos os dados ali que seria o gauchinho. Ele falava que se tratava do tal de Márcio Vinícius, um noiado, pois o rapaz é escuro e mais alto que o gauchinho. E a solicitante relatou ao Copom que não, que era o gauchinho, branquinho, baixinho, que morava ali próximo ao lago JK. Conhecido da polícia, né, Sargento? Conhecido da polícia e de vários moradores ali. Então, fizemos ali o patrulhamento nas mediações do Bar do Gordo até na Praça da Maromba, onde avistamos o gauchinho nos trajes que a solicitante passou para o Copom. Então, abordamos o mesmo, né, o mesmo negando sempre que não tinha nada a ver. Porém, o José Antônio disse que eles estavam no lago JK com duas meninas e foram levar uma no Dom Abel e outra no Morrão. E ao retornar, passando pelo setor Bela Vista, ali em uma panificadora, avistaram a moto lá fora e resolveram furtar, atravessando a cidade e empurrando a mesma. E, Sargento, quais serão os procedimentos adotados a partir de agora? Vão ficar presos, recolhidos na cadeia? É positivo. A autoridade, o delegado pantonista, o doutor Marcos Guerini, determinou que seja feito o auto de prisão em fragante dos dois e serão recolhidos ao presídio do local. A polícia dando resposta rápida à sociedade, a parceria das pessoas que ligam, solicitantes, também é importante? É importante o apoio da comunidade, né, se todos fizerem a sua parte, vamos diminuir o crime, né. Então, aqueles que estão nos ouvindo, né, pode ligar o 190 nos celulares de viatura, né, não precisa se identificar, que aí deixa com a gente que nós vamos atrás. Na delegacia, José Antônio não quis dar sua versão. José Antônio, você fez o furto dessa moto? Já tem passagens pela polícia? Rui Moreira de Oliveira, o gauchinho, falou pouco sobre o caso. Não, não tem nada não. Depois dos procedimentos aqui na delegacia de polícia, Rui Moreira de Oliveira, de 18 anos, um dos gauchinhos, e José Antônio Nascimento, também de 18, serão conduzidos para a cadeia pública municipal. Eles foram autuados em flagrante por furto qualificado. Esse Rui já tem um irmão lá no presídio de Jataí, que é o Rai Moreira de Oliveira.